Consideração tá aí, lembra do amigo quem quer, então pega a visão Eu te chamei aqui pra falar pra tu que o lazer dos funkeiros acabou Tem polícia sim, tô no sapatinho, erra bandido e acertou bonitinho Menor só vinha pra alegrar, eu só via ele brincando Sorrindo e no TT marolando, aí vem os cana, mas que bolação doidão Derrubar o nosso irmão, derrubar o nosso irmão Nunca foi bandido, que sociedade covarde, bonitinho já tô com saudade Bonitinho já tô com saudade, e pra completar, eu vou te falar, falar Quando isso vai acabar, quando isso vai acabar Perdemos irmão, o cara era bom, muito bom Dos caras só decepção Dos caras só decepção Perdemos irmão, o cara era bom, muito bom Perdemos irmão, o cara era bom, muito bom